O Sescom São Paulo promoveu mais uma formatura da ação Desenhando o Futuro. Ao todo, 135 jovens entre 16 e 18 anos receberam certificados pela conclusão dos cursos de departamento pessoal e escrita fiscal. A ação, que chegou a sua 83ª formatura, contou com a parceria dos Centros de Formação e Integração Social, Campes Caxingui e Pinheiros. Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento do jovem dentro desse contexto do primeiro emprego e da proposta que é com as disciplinas, que são disciplinas que são importantes para que o jovem consiga mesmo ter essa ascensão no mercado de trabalho. A gente vê essa demanda com tanta busca e, em meio a essa crise, não há razão maior do que eles buscarem conhecimento. Embora a gente vê tanta crise, mas muitas vezes é por falta de qualificação também. Então, esse primeiro passo que esses jovens têm dado, hoje vai auxiliá-los nessa conquista que eles estão buscando. E, claro, que eles estão se qualificando para isso. O Camp, quanto o Sescom, que tem dado essa força para a gente, essa parceria de tantos anos, têm qualificado eles de uma forma que eles realmente consigam aí, tanto disputar essas vagas que ainda têm surgido, quanto ainda conquistar aquilo que eles estão sonhando. Nada melhor que a educação, o estudo e o investimento deles na sua carreira profissional. O paranifo das turmas foi o presidente da Academia Paulista de Contabilidade, Irineu de Mula, que destacou em sua fala o papel dos jovens no futuro do país. O nosso futuro está entre esses jovens, para que não se percam e que não venhamos depois a ter que gastar nosso tempo em tirá-los de um lugar errado para o certo. É melhor trabalhar antes, para que eles já vão para o lugar certo desde o início. O evento reuniu empresários, diretores do Sescom São Paulo, representantes de outras entidades e familiares dos formandos, que também parabenizarem os jovens pela conquista. Gostaria que todos esses jovens tivessem muito sucesso e se empenhassem cada vez mais nos estudos, porque o futuro depende da preparação de cada um, do conhecimento. Nós acreditamos muito que seja de uma importância fundamental esse projeto Desenha do Futuro. Nós percebemos, há 10 anos atrás, que deveríamos focar nos jovens para incentivá-los a dar o primeiro passo na carreira, dando um pouco da formação técnica para eles. Então, 10 anos depois, com mais de 10 mil jovens, 83 turmas, a gente percebe que está no caminho certo. Quando a gente vê a palavra dos parceiros, quando a gente vê a emoção dos pais e a alegria dos jovens, por essa conquista, a gente percebe que está no caminho certo. Nós temos ainda muita dificuldade, são 12 milhões, 13 milhões de desempregados e é muita gente para acomodar, para conseguir fonte de renda. Mas é a nossa parcela de contribuição. É a formatura de número 83, a gente segue o mesmo roteiro há muito tempo, são os mesmos cursos, os mesmos jovens, mas cada formatura é diferente, cada uma tem uma emoção própria e a gente tem certeza que está no caminho certo, sim.